Tô recebendo várias mensagens falando, Maíra, você não tinha cortado o cabelo? Como que seu cabelo já tá grande? Menina, meu cabelo cresce, que é uma coisa. Olha o tamanho que já tá no meu cabelo. Eu tinha cortado ele aqui, ele já tá enorme de novo. Olha isso! Cara, que loucura! Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Eu vou, por exemplo, nos cílios da Erika, toda hora fazer cílios, porque o meu cabelo cresce. Cresce assim que eu nunca vi. Obviamente que eu uso New Hair Caps há anos, né? Há quatro anos, desde quando eu tava grávida. Porque há mais de quatro anos, então, o Sofia já vai fazer quatro? Ou usa cinco anos? Porque gestante pode usar, lactante pode usar, que são vitaminas 100% natural. São cápsulas de vitaminas 100% natural. New Hair Caps, meu amor! Você tem problema de cabelo? Ah, então faz tratamento de 90 dias. Você faz 90 dias, você vai ficar chocada, vai parecer peruca. Maíra, se não for verdade, se eu não gostar, eles devolvem o seu dinheiro de volta. Mas não esquece de usar meu cupom de desconto. Depois, ó, não sabe por que seu cabelo não cresce. Toma New Hair Caps! Obrigado.